Ô, Magela, eu não sabia, tô descobrindo agora, folheando, aliás, aqui, ó, um cego de olho no futuro, a autobiografia do humorista Geraldo Magela, tô folheando agora. Eu não sabia, você tem mais, tô vendo a foto aqui, vou até mostrar, você tem a foto de mais irmãos que também são cegos? Lá em casa nós somos oito irmãos, sendo cinco cegos. Você vê que desgraça, pô, que é bobagem, né? Cinco cegos, é uma cegolândia. É, a turma do farol apagado. Eu acho que na encarnação passada nós éramos assaltantes de banco, e eu era o chefe, que eu fui o primeiro a ficar cego. Tinha mais quatro, dá, não, vai ser você. Você tá louco? E como que é, como que foi crescer numa casa com mais irmãos, também com problema de visão? Minha mãe ficava em casa cuidando de oito irmãos. A gente era atração das críticas oftalmológicas. Os médicos residentes ficavam fazendo fila pra dar uma fuçada no olho. A minha mãe fazia promessa pra Santa Luzia, e a gente assistia, era missa assim, de hora em hora. Se assistir missa e voltar a se enxergar, eu tinha um farol de milho hoje. Cadê a água? A água tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Põe na mão do cérebro. Boa, tá aí. E você também tá lançando o áudio livro. O áudio livro tá legal, porque são dois produtos diferentes. Porque, geralmente, a pessoa lê aquilo que... o livro. No meu caso, não. Eu falo de improviso, eu faço imitações. Então, pra você ter uma ideia, foram nove horas de gravação. Uts. Porque cego fala mais do que gente. Não sei se você tem essa informação. Nove horas. Bom. Nove horas. Então, o áudio livro, também, o... Um episódio de podcast. O book. São dois produtos. Então, o livro físico e o áudio livro. Vamos ver aí. Cadê? Tem uma demonstração? Cadê? Eu adorava andar de carrinho de rolimã. E eu mesmo fazia meus carrinhos. Nessa parte, eu falo, quando era pequeno, que eu adorava andar de carrinho de rolimã. Era a maior febre, né? Na... No bairro. E... Só que tinha o detalhe, né? Eu não só gostava de andar, como eu fabricava os meus carrinhos de rolimã. Ou seja, ele ficava todo torto, né? Era três marteladas. Duas no prego e uma no dedo. Às vezes, eu revezava. Duas no dedo e outras no prego. Você que fazia seu carrinho de rolimã, cara? É, eu adorava o nome, né? Era cada cacetado. As ruas eram de terra. E as mulheres ficavam putas de ver aquela barulhada, o negócio todo, a poeira. E aí, elas mandavam fazer um... Jugar água pra engastanhar a rolimã. Mas não tem problema. A gente pegava nada como uma querosene pra dar uma desgastanhada e ficava legal demais. Vivia caindo no chão. Não, todo machucado. Todo machucado. Mas é o que eu falei. Eu vivia intensamente, apesar das dificuldades, preconceitos. Eu vivia... Por isso que ficou um livro tão grande, tão rico, não só na infância, como adolescente, como adulto. Você foi convidado pra ir pro show do Paul McCartney? Foi. Duas vezes. Vou contar rapidinho pra você o seguinte. Quando o Paul McCartney vem, em qualquer parte que ele vai no mundo, ele convida um grupo de cegos pra assistir o espetáculo dele. A primeira vez que ele veio, a menina falou, Magera, você tem amigos cegos que você pode arrumar pra gente? E, coincidentemente, eu tinha um compromisso, um show no dia. Que aliás, não foi ninguém. Eu fiquei puto. Perdi o primeiro show. Aí, o que acontece? Levou a Cegolândia toda lá. Aí, a menina, a Sandra Simone, que é uma amiga minha, ela falou assim, Puxa vida, esse monte de cego. Porque cada cego foi com uma pessoa que enxerga. Aí, ela no elevador, eles vão arrumar um lugar pra gente atrás da pilastra. Cego assistiu o show do Tomagá. Mas era, assim, um lugar maravilhoso, um camarote de frente pro palco. Não ia adiantar nada também, né, pro cego. De frente pro palco. Mas sente a emoção, não? Não, com certeza. Foi emocionante. Aí, eu fui pra fazer o show. Escolhi uma motorista que, realmente, era ótima na pontaria. Tudo quanto é buraco, ia pra Montlevádia, ela conseguiu passar. Aí, o que acontece? Olha só. A última música do Paul McCartney. A Sandra Simone, ela viu um cardápio em cima da mesa, tudo caro. Mas caro, uma cerveja long neck, deve ser 20 reais. Aí, ela falou com o cego. Pessoal da Cegolândia, se você tiver sede, tem um bebedouro aqui, lá dentro. Aí, tá. Na última música, o Cegos falou, ah, gente, vamos tomar uma cerveja, show de Paul McCartney. Chegou lá, pediu uma cerveja, falou assim, quanto que é? Não, de graça. É na faixa. Você tinha acesso a tudo. Era tudo por conta da produção. Puta merda. Gente, será que eles não fazem o Cor Sertanejo? Eu vou tocar a última, ele vai lá e volta e toca mais uma, cinco. É.